Olá minhas amigas e meus amigos, alegrias! Hoje nós vamos falar sobre autoridade hostil. Existe autoridade afetiva, cordial? Existe, como existe autoridade hostil. Vamos ver. Durante este período de cirurgia do presidente Bolsonaro, os artigos que eu postei, os vídeos, muitos inscritos e pessoas não inscritas se manifestaram aqui na rede pedindo a morte de Bolsonaro, pedindo que ele desapareça, pedindo que tomara que morra, tomara que tenha câncer, coisas horríveis, coisas terríveis, que vem próprio, que é próprio da expressão da raiva das pessoas. As pessoas têm o direito de expressar a raiva, seja pela direita, pela esquerda, por qualquer lado, a raiva faz bem à saúde. Guardar a raiva provoca câncer de intestino. Então é muito mais importante usar e vomitar a sua raiva. De toda forma, muita gente pediu a morte de Bolsonaro, que é que ele desapareça. Não peçam isso, por favor. Primeiro porque não é cristão, não é humano, é inumano, a violência é inumana. Mas, sobretudo, porque na ausência dele, que autoridade nós teremos? Porque o Bolsonaro tem uma vantagem. Ele é o maior inimigo de si próprio. Ele é o enfrentador de si mesmo, dos seus fantasmas, das suas sombras que ele cria. Ele é o que podemos chamar de autoridade hostil. Ele é hostil. Ele é hostil com os gays, ele é hostil com as mulheres, ele é hostil com a cultura, com os artistas. Ele é hostil com as relações internacionais, hostil com Macron, hostil com Maduro, hostil com a Bachelet, com o Chile. Ele é hostil o tempo inteiro. Ele tem profunda hostilidade. Todas as falas dele, de alguma forma, agridem. Ele ofende. Ele é hostil com os jornalistas, ele é hostil com a imprensa. Ele é hostil com as bancadas e com os deputados, legisladores. Ele é hostil com juízes, ele é hostil. Ele é hostil. É o tempo todo hostil. Isso provoca uma onda de rejeição à autoridade hostil. Vocês imaginem se fosse ele uma autoridade afável. E é neste quadro de autoridade hostil, onde ele se move junto com seus três mosqueteiros, 01, 01, 02 e 03, e que também os seus ministros também são hostis, que falam ofensas e bobagens, como o ministro que abre o guarda-chuva para sacanear o projeto de educação. Ele cria um ambiente hostil completamente em torno dele. E ao criar esse ambiente hostil, quem é que emerge como autoridade afável? Um elemento que até pouco antes da eleição pregava o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a perseguição a toda a esquerda, a todo o progressismo. O general Hamilton Mourão, que percebeu este viés, percebeu esta brecha, e cada vez que ele dá a entrevista, ele passa para nós uma autoridade afável. Ele diz, é, isso é democracia, temos que defender a democracia, temos que conversar com o pessoal do lado de lá, a imprensa tem o direito de criticar, para isso existe a imprensa, eu defendo a liberdade de expressão. Ele é afável, ele frequenta o Fiorentina, o restaurante dos artistas em Copacabana. E aí, neste caos, a gente olha para o general Hamilton e diz, eu prefiro o Mourão, Mourão é uma simpatia, Mourão tem diálogo, Mourão é afável, é a autoridade afável, ele faz, pelo menos, o papel de autoridade afável. E é de fácil de gestão para todos os setores da população. Ai de nós se Bolsonaro fosse uma autoridade afável. As suas teses proto-fascistas, as suas teses perigosíssimas, as suas teses de privatizações, as suas teses antinacionais, as suas teses sobre a Amazônia, elas seriam do agrado do povo. Se ele se dirigisse de forma afável, olha, nós temos a queimada da Amazônia, mas precisamos, porque o país precisa se desenvolver, e aquela região precisa ser habitada, precisa ser protegida da cobiça mundial. O brasileiro ia atrás dele como um cordeirinho, como foi atrás de todos os chefes fascistas do mundo, de todos os populistas. A grande vantagem é a estupidez com que ele fala. A grande vantagem é a grosseria, como ele fala. É ser uma autoridade hostil. A grande vantagem para o campo progressista é ele ser uma autoridade hostil. Um linguajar que só interessa a 10, 12% dos seus eleitores, em geral. Imaginem um presidente populista, falando mans, levando na conversa e fazendo tudo o que se propõe a fazer, amando dos Estados Unidos, de Washington, da economia globalizada. Então, por favor, vida longa para a autoridade do presidente Bolsonaro. Um abraço. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.